A responsável técnica do Hemose, Lourdes de Holanda Marinho, conduziu a palestra. Ela mostrou que cerca de 80 doenças podem ser tratadas por meio do transplante de medula, entre elas as leucemias, os linfomas e anemias graves. A especialista falou também da dificuldade para encontrar doadores compatíveis. Segundo ela, a maior chance está na própria família dos pacientes. Os irmãos detêm 25% de probabilidade. Entre doadores alternativos, a possibilidade é de um em 100 mil. O transplante substitui a medula doente por outra saudável. Para o doador, há riscos mínimos, já que a medula retirada da bacia se reconstitui em poucos dias. A palestrante apresentou dados de Sergipe, em que 98 pacientes foram cadastrados, sendo 11 transplantados. A grande dificuldade, de acordo com Lourdes Marinho, é manter atualizados os registros nacionais de doadores, o Redome, e o de receptores, o REREME. O Redome vem crescendo bastante nos últimos anos, a nível Brasil e a nível Sergipe também. Mas existe uma tendência nacional, uma necessidade nacional de que esse cadastro seja atualizado, de forma que todos os doadores possam ser encontrados no momento certo que o receptor precisa. Porque o que acontece muitas vezes é que esse cadastro é feito e há um abandono depois dessa pessoa. E ele pode doar até 60 anos, então ele pode ser chamado a qualquer momento. E se nesse momento que ele for chamado ele não for encontrado, aquele doador perde essa oportunidade. Então tem que conscientizar esse cidadão, tem que ter uma equipe bem treinada para fazer palestras, para mostrar essa importância. Atualmente esse cadastro já é o terceiro maior do mundo. O Redome, que é o nome desse cadastro nacional, é o terceiro maior do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. E da Alemanha. E é o primeiro em termos de quantidade de pessoas que é totalmente patrocinado pelo governo. Então é investido muito dinheiro nisso, o público. Isso tem que funcionar, e funcionar da forma correta. Não adianta só ter volume sem ter qualidade desse volume. Um vídeo com uma campanha de esclarecimento foi exibido durante a palestra. Doador de medula óssea, participe também de uma história com o final feliz. Atualiza o seu dado do redor para ser encontrado. Cada mundo faz a diferença. Quem precisa de dois planos, não pode esperar. O tema despertou o interesse dos deputados presentes. Quase todos fizeram perguntas e puderam esclarecer sobre como se tornar um doador de medula. É importante que essas pessoas tenham conhecimento disso, da importância do que é ser um doador. Porque só sabe a dor, realmente, quando alguém tem um parente, um amigo que necessita. E muitas das vezes não tem estrutura e apoio que ele precisaria para poder realmente fazer o mais rápido possível o processo de doação. Então, o banco de dados pode ser, não só para a questão de um câncer de medula, mas diversas outras doenças. São quase 80 doenças que vocês podem ter acesso para um tratamento, uma redução de sofrimento de uma família. Então, vamos ajudar, vamos realmente ser um doador. A deputada Maria Mendonça, autora do convite para a realização da palestra, chegou a se emocionar. Ela enfrentou o drama de ter na família um paciente que necessitou de doação de medula. Quando mexe diretamente com a gente, isso, de fato, fica impossível de você controlar as suas emoções. Isso, não é? Porque todos nós sabemos, membros da nossa família, sabem o que passaram diante de um membro acometido com uma aplasia grave. E nos deixou, assim, muito, mas muito preocupados em perder aquele membro. Motivo a mais para atuar com projetos que estimulem o esclarecimento e a doação. E quando você faz essa doação de medula, você está cometendo, assim, um grande ato de solidariedade, de respeito ao próximo, de valorização da vida do outro, de querer o bem do próximo. E, em contrapartida, você não tem sequela nenhuma, porque essas células, elas se recompõem com muita celeridade. Então, foi um projeto de nossa autoria nesta casa, em 2012, que tornou-se lei, a Lei 7.590, que instituiu a semana, a segunda quinzena do mês de junho, para uma semana ser pautado isso em todas as unidades de ensino, seja do ensino inicial, infantil, até o ensino superior. E também nas unidades de saúde, seja pautada essa situação, da importância de você tornar-se doador de medula óssea, para salvar vidas, para dar qualidade de vida às pessoas que estão acometidas com essas doenças.